A partir de agora, é a vez da turma 802. Convidamos a para-linfa da turma 802, a professora Ana Rosa Baciamelo, para fazer a entrega dos diplomas aos seus apelhados. Turma 802. Alessandra Damer de Souza, filha de Marilice Damer e José Natalício de Souza. Aline Roden de Oliveira, filha de Marilice Damer e José Natalício de Oliveira. Bruna Maia Maia, filha de Adriana Cristina Silvia Maia e Edmundo Fernando da Silva Maia. Bruno Lucas Molda, filho de Sandra Simone Lucas Molda, e João Batista de Vargas Molda. Bruno Polesi Raminé, filha de Graça Adriana Polesi Raminé e Maria Fales Raminé. Celso Valmir da Silva Filho, filha de Maria Regina Dor da Silva e Celso Valmir da Silva. Érico Júnior Bolsa Filho, filha de Nadir Short e Leandro Roberto Bono. Felipe César dos Santos, filha de Angela Cristina dos Santos e Romeu Zalino Souza dos Santos. Giebre Sabine Pozo Pires, filha de Débora Giovannita Cardoso Pozo e Cláudio Ferreira Pires. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Beatriz Sousa Peixeira e Rodrigo Francisco Borges. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Beatriz Sousa Peixeira e Rodrigo Francisco Borges. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Santa dos Santos, Dourado Xavier e Santo Caim Vales Xavier. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Beatriz Sousa Peixeira e Rodrigo Francisco Borges. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Beatriz Sousa Peixeira e Rodrigo Francisco Borges. Leonardo Patrini Vanzini da Silva, filha de Cleitinho, Rodrigo Francisco Borges. Leonardo Patrini Vanzini da Silva, filha de Cláudio Francisco Borges e Rodrigo Francisco. Giebre Sabine Pozo e Cláudio Ferreira Pires, filha de Céu de Cláudio Francisco Borges. Luiz Fernando Fernandes, filho de Simone Terezinha da Silva Luiz Carlos da Silva Fernandes Fábio Giordani, filho de Bernadette Loura Giordani e Fábio Giordani Patrícia Flor Moraes, filha de Noemi Maria Flor e Vandermir Silva Moraes Pauline Pinotti, filho de Maria Petrinha Pinotti Patrícia Flor Moraes Pedro Henrique Barbosa Rodrigues, filho de Gabriela Pratos Barbosa Henrique Rodrigues Robert William de Melo Miller, filha de Ana Cristina do Sérgio Machado, Luciano de Melo Miller Tainara de Lima da Rosa, filha de Márcia Maria de Lima e Avaíra da Rosa Pim Pauana Padilha da Luz, filha de Carla Cristina Padilha, Miseandro Franco da Luz Vinícius Schoenel dos Santos, filho de Livânia Renata Schoenel dos Santos e seus discutados Pauana Padilha, filha de Juli da Rosa Pim Pauana Padilha, filha de Marques Pauana Padilha, filha de 종ola da Rosa Pim Prosseguindo, entregaremos agora as medalhas aos alunos que estudaram em nossa escola desde a pré-escola ao primeiro ano.